Olá pessoal, 9 horas da manhã, hoje começa o Nitro 10X, vai ser 3 dias de imersão com pessoas incríveis, com palestrantes internacionais como Chris Gardner, que é o inspirador da procura da felicidade, o T. Harvey Ecker, que é o cara da mente milionária, vai ser muito legal. Por que vai ser muito legal? Por que eu tenho certeza? Porque eu participei do Rise Up Brasil, que foram 6 horas também, e o 10X Life, 10X Life, 10X Life, e foi muito bacana. E eu estou muito admirado com o Piero Tavolasi, com que ele criou, o Ikigai dele realmente é criar esses eventos e trazer essas inspirações. E, Márcio, você não estava meio fora dos eventos? Estava, só que esse evento é com pessoal fenomenal, e só é possível no online. Não seria possível de outra forma reunir essa galera toda. Então, gente, o online veio para ficar assim. Só que o desafio é, eu vou assistir porque eu quero absorver o máximo possível, porque eu tenho uma facilidade de depois consolidar e repassar para vocês. Eu tenho essa facilidade de absorver e eu dou, graças a Deus, que foram meus pais que me deram essa disciplina de aprendizado. E a Unicamp, que eu sofri pra caramba para fazer engenharia elétrica lá. Então, eu direcionei essas competências, como o Steve Jobs fala, reconectando os pontos. Então, eu vou participar dessa imersão e vai ter muita novidade para todo mundo. Mas qual é o conceito do Tennex, do 10x, Nitro 10x? É você fazer o seguinte, pega um papel agora, pausa o vídeo, não, mas pega mesmo, pega um papel, pausa o vídeo e escreve o quanto você gostaria de ganhar daqui, nos próximos 12 meses. Vai lá, escreve, pausou, escreve. Porque é importante quando você escreve as coisas, pessoal. Tem um significado, seu cérebro, sua mão, a mão tem memória também. Então, isso cria compromisso, compromisso e coerência. Isso, agora que você escreveu, você vai pegar e colocar um zero depois. Isso mesmo, um zero, vai ser 10x maior. Esse é o valor para os próximos 12 meses. A pergunta é, qual é o sentimento que veio? É um sentimento de, putz caramba, que legal, eu quero. Você quer muito esse valor a mais? Eu quero. Agora, veio um friozinho na barriga, veio uma dúvida, veio um medo. É normal. Agora, o evento Temnex fala exatamente disso. O Piero fala que, não lembro o nome da pessoa, que vai estar também nesse evento. Ela fala, se você está pensando em crescer 20%, 30%, 2, 3 vezes mais, Por que não ir logo para 10 vezes? E no mundo online é possível muitos eventos, muitas coisas. Eu confesso para vocês que eu escrevi 500 mil, já pensando até alto. Eu falei, não, 500 mil é alto. Porque eu pensei em 50 mil, meio modesto. Aí eu falei, não, já vou colocar 500. Aí o meu ficou 5 milhões. Márcio, aí você está sonhando. Será? Porque na verdade não é 5 milhões para o Márcio. É você que pode fazer parte desses 5 milhões. Porque na verdade é criar uma rede. Se eu criar a rede do Origami Club e fizer 100 origamistas ganharem dinheiro, conseguirem uma profissão e ganharem mil reais por mês, eu vou estar gerando 100 mil reais por mês, um milhão. Então, esse é o meu modelo que eu quero muito crescer. Criar marketplaces para fazer você ganhar dinheiro junto com uma rede. Então, foi essa ficha que caiu para mim. Que eu vinha olhando a escassez do que eu tinha que fazer de trabalho para eu conseguir ganhar dinheiro. Mas isso, segundo o pai rico, pai pobre, procura lá, quadrante do pai rico, pai pobre. E você tem o empregado e o autônomo. Que são as pessoas que precisam trabalhar. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Empregado e autônomo. Que é onde a maioria das pessoas está. Dono do negócio? Bom, não precisamos falar, né? Veja quantos donos de negócios faliram e ficaram endividados e perderam negócios de 20, 30 anos por causa da pandemia. E 1% é investidor. É onde faz o dinheiro trabalhar por você. Márcio, mas aí eu não tenho como acumular dinheiro. Sim, mas eu acredito muito que no digital, se a gente cria patrimônios digitais, a gente consegue criar uma base, talvez não para ficar milionário, mas você consegue criar coisas digitais. Então, muitas pessoas vivem de cursos, muitos músicos vivem de música, tudo por causa do digital. Então, eu vou ajudar milhares de pessoas a conseguir, não milhares, cem milhões, cem mil, mas se eu ajudar mil pessoas a conseguirem ganhar 500 reais por mês a mais, por causa dos projetos, então vai somar nesses 5 milhões. E foi aí que caiu a ficha. Então, pessoal, tem Next Life, aliás, Nitro 10X, vai começar hoje em 9 horas. Vai ter muita novidade. Ao mesmo tempo que eu assisto, vocês sabem que eu tento ao máximo postar também algumas imagens, mas dá uma acompanhada no Insta, dá uma acompanhada, e se puder se inscrever, não sei se dá tempo ainda, Nitro 10X, começa 9 da manhã. Mas é isso aí, pessoal, esse pensamento 10 vezes é muito legal, porque para você fazer 10 vezes mais, você tem que deixar de sair sozinho e tem que ir junto. Então, você tem que juntar em coletivos. E como diria, eu li numa porta de um restaurante vegano, a perfeição está no coletivo. É de um indiano chamado Siri Aurobindo. É isso aí, pessoal. Nitro 10X hoje, decolando. Valeu!